Fala, nós somos eles, aqui é o Renato, no teto do canal, equipe forzeiro de São Paulo, deixa o like, o vídeo e sobe o pizinho. Nos braços e uma morena quase novo, né? A enorme livro, o mercenário de amor O lampião acesa, o guarda-roupa esgraganado e vestidinho E debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Do cantinho da cama, o rádio, o ar meio alume Um cheiro de amor e de telefone Lequecidez E uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, quero a minha olhada cela Ao lado do meu velho, o aporte caçador Que tentação Minha morena me beijando feita brilha A lua mais ladrinha, pelando a cheia da telha Fotografando o berço Oi, asas, oi asas No amor, ti, 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 ti Me xingando o sapato dela Em cima da cadeira, quero a minha olhada cela E do meu velho, o aporte Que tentação Minha morena me beijando feita brilha E a lua mais ladrinha, pelando a cheia da telha Fotografando o meu cenário Liberado Júnior Vamos embora Lequecidez Cadê Leleco? Cadê Leleco? Vem, 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 comigo Não há isto O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, quero a minha olhada cela Alfonso de caçador Inventação Minha morena me beijando feita brilha A lua mais ladrinha, pelando a cheia da telha Fotografando o meu cenário de amor Não há isto O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira, isso é pra quem sabe dançar Forró! Para Isaías, André! Que tentação Minha morena me beijando feita brilha A lua mais ladrinha, pelando a cheia da telha Chega, 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 chega E a rosa vermelha É do bem-querei A rosa vermelha e branca Eu hei de amar até morrer A rosa... Alô, vaqueira, alô, chiclete É do bem-querei A rosa vermelha e branca Eu hei de amar até morrer Olê, mulher rendeira Olê, mulher renda Tu me ensina pra ver renda Bora, popô! A namorar A navegar Na água dessa ponte Frigorífico, que de luxo! Eu a mão lhe pedra dura Até tu bata, até que fura Até que fura Mas o meu barco você tem que navegar E navegar Pra navegar, navegar Sem pra preciso Mas do que não é preciso Meu amor, vamos lembrar Contra a maré Contra tudo que vinha Entra a cruz e a espada Não fique desesperada Muitas flores vou lhe dar Olê, 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 olá E ela Vai cuisir a espada Bora, essa flor de mim do muque E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. E a rosa vermelha, é do bem querer, a rosa vermelha. Nós acredita na força do criador Faz tudo com amor, não desiste com o rapaz Mas a parada dura, vai com gosto de gás Hoje em que vai no carro, nós vamos amar no carro É nóis, é nóis e nós tá na boca do povo É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Puxa meu seu fone Black CDS Black CDS Sacaforrer Isaia Senê Um alô pro meu filho David e seu namorado negão Vai lá, você não quer me amor E só me quebra aquela hora Pega meu bucubu, bucubu, bucubu e vai embora Você não quer me amor Você não quer me amor E só me quebra aquela hora Bucubu, bucubu e vai embora Você não quer me amor E só me quebra aquela hora Me pega meu bucubu, bucubu No bucubu, bucubu, você chega sem demora Passa a perna e vai embora Só me sem eu perceber E me deixando sem prazer Me deixando sem prazer É bucubu, bucubu Me pega meu bucubu, bucubu que vai embora É bucubu, bucubu, bucubu Me pega meu bucubu, bucubu É bucubu, bucubu, bucubu É bucubu que não demora Me pega meu bucubu, bucubu, bucubu que vai embora É bucubu, bucubu, bucubu Me pega meu bucubu, bucubu, bucubu que vai embora O nome dele é Michel de Orizute Chega! Bota pra gerar! Uh! Black CDs Black CDs Vamos dançar forró Mais agora um forró Dançante E um pouco mais apaixonado Segura a peteca Não deixa cair Eu não sei como Mas vou ter que dar um jeito De te esquecer Porque Perdi as contas Quantas vezes Se perdi pra não brincar Infelizmente você não me escutou Não deu valor Ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti mais perto Black CDs Black CDs Talvez a gente tenha que ter coragem Vamos chegar o momento Isso é certo Sair do grande amor Não é legal pra qualquer um Que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Não deu Mesmo assim se alguém me perguntar Eu vou dizer Claro que valeu Cada momento que eu pude Que a gente fez amor Está guardado tudo no meu pensamento Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça Resolveu brincar Resolveu brincar Com meu sentimento E valeu Cada momento que eu pude Que a gente fez amor Eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Rogério Bil Valeu Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Pra mim só não valeu Quando me fez trapaça Resolveu brincar Galera do CT Arenas É louco do cachorrão E o Carlos César Cheio Olha a brinquedinha Chega mais Chega mais Vamos nós Black CDs Black CDs Desta Eu hei de ver você bater na minha porta Desta É sempre assim que é rir por um É de cá Bora Marcelão Desta A vida é isso e o mundo dá muitas voltas E talvez Em uma delas você vá me encontrar Vem aqui dançar Desta Eu hei de ver você bater na minha porta O nome dele é Marcelo Da pé de cá Estouro Marcelo Desta É sempre assim que é rir por um E melhor Desta E o mundo dá muitas voltas Talvez Em uma delas você vá me encontrar Com o teu sonho e você chorando Digo, Mesquita, cadê tu, macho? Só porque ele viu passando Só faltou pro Mesquita, né? Sem ter você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Eu já tô até pensando E quer que eu volte pra você Desta Eu hei de ver você bater na minha porta É sempre assim que é rir por um E melhor Deixar A vida é isso e o mundo dá muitas voltas E talvez Em uma delas você vá me encontrar Vamos, Simba! O nome dele é Augusto Para Augusto! Augusto da Expresso, cara! Segura a Augusto! Black CDs Black CDs Quem tá gostando do forró do Zé Cantor Joga a mão e dá um gritão Aê! Vamos embora! Olha os piaços do velho quebrou! O espiaço do velho O espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho O espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho O espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho Olha o velhinho no meio do salão Uma tragédia veio acontecer O espiaço do velho começou No meio do salão No meio do salão Com arominha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espiaço do velho começou O espiaço do velho O espiaço do velho O espiaço do velho Quebrou o espiaço O espiaço do velho Quebrou o espiaço do velho O espiaço do velho O espiaço do velho O espiaço do velho E o espiaço do velho Espinhaço do rei Espinhaço do rei de novo Quebrou Leque Cidez Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia O espinhaço do rei de novo Quebrou Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia Aconteceu Espinhaço do rei de novo O espinhaço do rei O espinhaço do rei Agora, agora Eu disse o rei tá bom 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 O espinhaço do rei João Eresson de Horizonte E o Michel Espinhaço do rei O espinhaço do rei O espinhaço do rei Vai, vai, vai O espinhaço do rei O espinhaço do rei Achou! Eu vou tá na baguejada de Maranguã, pê! É dia dezessete, né? Dezessete de... É agora em agosto É, tô tendo E dia três de agosto eu vou tá em Minerolândia Cada queijão de Minerolândia Alô, meu povo de tabuleiro, tô chegando do Parque Partiz A Cidade do Reis Uh! Cidade do Reis Cidade do Reis Leque Cidez Leque Cidez Toca pra descer, descer, descer Uh! Aqui vai pro forrozeiro, ó Ela não larga deu E eu não largo ela Ela não larga deu Mas a vontade que eu tenho É de fazer amor com ela E a vontade que eu tenho É de fazer amor com ela Ela não larga a tela Top não larga a tela Quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Só que eu não vai do nada E hoje vai rolar a briga E quando eu chegar lá em casa Quando a briga chegou em perdida E ela chega e me abraça Toma e forró Ela não larga a tela E eu não largo a tela Ela diz aí, você não? Bota pra gerar E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor Black CD Eu tô quase sem sanfoneiro, menino Tô precisando É de gay, não É só João Modelo a Juliana em sanfoneiro Arregaça! Cheio! Quem gostou faz o barulho, aê! Vamos pro forró mais um, menino? Para o Oeste, tá bom demais aí, ó Só a nata do forró Cheio! Black CD Black CD Eu quero ir pro forró Pra bagasseira, sei que o sapato é domingo Quero ir pro forró Chega, chega! Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira Com a minha dona Quero ir pro forró Seja de carona Pra dançar na noite inteira Eu digo meu forró É o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do Bilbio O meu forró É o melhor do Brasil Calma, Rafinha Calma, Rafinha Aquela do Bilbio Eu quero ir pro forró Pra bagasseira, sei que o sapato é domingo Black CD Black CD Eu vianei, é Vianei do ar Cheio! Puxa, meu sanfone Uh! Meu filho, o sal quente Todo dia eu vejo ele correndo Bom dia, meus queridos amigos Oh, Baltazar! Esse é o rei do mar da cidade Juntamente com o Popó Desce, desce Bata pra geral Bata meu top da bala Uh! Cheio, cheio! Eu quero ir pro forró Pra bagasseira, sei que o sapato é domingo Quero ir pro forró Pra bagasseira, sei que o sapato é domingo Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Pra dançar na noite inteira Pra minha noite Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Eu digo meu forró É o melhor do Brasil Minha carona é Aquela do biu-biu Meu Eita! É o rei do camarão, tá aqui, mas eu Eu sou do camarão Aquela do biu-biu Quero ir pro forró Tchê, tchê Tome, tchê, tchê, tchê Tome, tchê, tchê Fares aí, acendei Vai lá, cacê, nasceu no sábado e domingo E domingo Eu quero ir pro barro Vai lá, cacê, nasceu no sábado e domingo Samile Samile tá aqui, a Samile mudou Sexta, sábado e domingo E tombe, e tombe, e tombe, e tombe É tão esperto E Jonathan C.D. é uma parceria que deu certo Clermont e São Miguel Arrebenta Bora, bora, Birei Birei, eu vi seu vídeo, viu? Escorou Gente, gente Leque C.D.S Rogério B Barabara, me dividi Eita, forrozão Tava com saudade do forrodês É como o Isaia CD me falou Tá precisando do forrodês aqui em Fortaleza Mas não chegando Mas não chegando Black C.D.S Black C.D.S Eu fui o rei do baralho Homem de mal intenção Joga carta bebecana Era minha inclinação Quando eu entravi Com a cara Carlos Alistinha Sentava de travação Incluído o ramo Alvesmit Com o Itapala e o faca Já bebia uma cachaça Misturava com limão Puxava o jambel Pusava o caribão E misturava o caribão Roubava uma carta em duas Jogava a outra no chão Botava a outra no chão Black C.D.S Black C.D.S Para o Ilk Motele é com a biru da rua É o meu roi Chega, chega Max André Chega Com o parceiro Clóvis Neto Não me chamava a atenção De bravo eu virava a mesa Bicho Calma e vó Calma e vó Outros mais alto gritavam Termínio com a discussão Seguia o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando amanheci o dia Não me restava custão Chegava em casa com o sol Já dava outra explosão A mulher pedindo Os robs do camarão Bebendo na boca do vidro Que maldita Eu vou pro bar da cidade Bora, Baltasar Cadê o céu, Luiz? Vai, Lourinho, no forrozinho Black C.D.S Black C.D.S Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Quem é? Quem é? Junou o eterno amor Mas só me machucou Só me atratou esse meu Black C.D.S Black C.D.S Ingrata Esquece que é o meu nome dela Esqueça que eu te amo E seu grande amor Fala teu nome, mulher Pra eu rasgar Fala, 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 fala É Val Rafaela Pra se favorecer Trocando a sua vida Pro forró E balada E você não vale nada Pistoleira Ei Cezé cantou Bora, Chiclete Galeta Carmax Ela é o Mário Mário Picleta Show Jonathan C.D.S E Dens Petos É Dens Petos O melhor de Fortaleza Black C.D.S Black C.D.S Tchê Pega a mão no céu Que a G.D.S Chegou G.D.S Raparigueira E vou até pra atorar E vou arabar dançar E vou até pra cantar E diz E mais raparigueiro do que eu Que é Black C.D.S Black C.D.S Só papai Cadê Só papai E mais raparigueiro do que eu Só papai Só papai Só papai Sabe por quê Papai foi pra Voltou sem nenhum conto E quando o brega A cerveja é dez conto Chegou Robinson do Camarã Fora a Sucatê Ainda não deu cinquenta E mais raparigueiro do que eu Jogamos Só papai Só Só Marcos André Marcos André E mais raparigueiro do que eu Guabiru da rua E só Só papai Tira o pé do chão Meu faro é Black C.D.S Black C.D.S Pra cima Vem comigo que eu vou te ensinar Pra dançar nas gatinhas que chegou para ficar Bate palma Bate palma duas vezes só pra agitar Bate a mão no joelhinho e Flete, 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 flete Bate palma mecha no dia Bate palma mecha no dia Prepara, prepara E solta o grito Igor Miskita Bora Mateus Mateus BMK Mateus da BMK Toma aí, mandou também lá Cadê o Brunão? O Brunão agora tá mandado, né? Pra fazer uma gema, casou Lec C.D.S Lec C.D.S Falou pra galera da academia Boa Forma Primo de Tchê Tchê Bora para o Eje Alô Celso Luiz Renatão Pimenta Lec C.D.S Lec C.D.S Falou de Neozinho, de Neozinho Pimenta Queria ter vida de rei Pra ter você por perto Eu tô no meu castelo Tô dando o meu amor Se você for Vira para o Eje Tchê Chega, mãe Agora fechou o circo, Toninho Fechou o circo E só Sendo rei Só sendo assim Eu faço o índice Faço, falo o que quiser Produtos do Nilo, tá aí Quero você pra ser só minha Sempre seras, minha rainha Isso eu sei Vou adendo agora Que escute o que eu falo E que se curva o meu amor Sabe por quê? Não conto Saudade de você Quero provar Cadê tu, Isaia, C.D.S Do preço Valdir da Marabunga Saudade de você Quero provar Agora só, galera Só, galera Diz, diz, diz Querido Do todo meu amor Se você for Queria ter vida de rei Bater lá em meus braços Viveu a paixão É pena que só sou Pra acordar de um sonho De uma fantasia Queria ter vida de rei Vamos recordar Joga a mão no céu Joga a mão no céu Meu faroeste Fabiano, restaurante Bilão Tá na área Quero ouvir Galera O quê? Pode chamar Derruba Puti, puti Tá gelada Cai na área Leque Cidês Leque Cidês Tô com as mina Tô beira da piscina Rolê, lê, 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 lê Rolá, lá, lá, lá Rolê, lê, lê, lê Rolá, lá, 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 lá As novinhas vão trazer Vodka e cerveja Os meninos vão tomar Beco, leio Levante o copo Quem tá bebendo Vou chacoalhar Vou chacoalhar Chacoalha aí Campo com gelo Pra bebida me churar Vou chacoalhar Galera da Ronda Gatins Cadê meu patrão, Reginaldo? Pra bebida me churar Vou chacoalhar Ronaldo, tá aí o Ronaldo? Campo com gelo Pra bebida me churar Vou chacoalhar Vou chacoalhar Meu amigo Ítalo Entra aí, meu vizinho Ítalo E Butim Primeiro Chico na espera Só faltou o Patrick Chão Chão Patilado Diz É Pati o quê? Patilado Diz Alô Patrícia Black C.Diz Black C.Diz E o dragirado Ronaldo Ronaga diz o dia do Brasil Vou chacoalhar Vem! Traição é traição Romance é romance E aí? Black C.Diz Black C.Diz Traição é traição Romance é romance Tira o pé do chão Chão Porta pra cima Chão 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 Vai, 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 vai Rafaela Sou foda essa neguinha, Zai Passa louca Não é curou no carro Eu sou sinistro Alô Carol, Zai Tá mandando cheiro Na cama eu sou perito Amassalado Um cara interessante Esculacha o seu amante Na cama eu sou ficante Mas não se esqueça Eu sou vagabundo Depois que eu mudaria Começou a rolar no mundo Black C.Diz Black C.Diz Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas Alô, alô Meu dentista Moral Doutor 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 Amanda Valeu Cadê Nazarino Maia Ó Bendjão 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 Meu cabeleireiro oficial Nazarino Maia Ó Bendjão 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 Olha o frigorífico de luxo Aê E traição É traição Romance Olha aí Acordaram o homem Mas Trai Tá bebendo Bebendo na cama Feche de putaria Mas Amor Amor Olha aí Cléber Achou O mundo do forró Tem de tudo Ele tá curtindo o chão Do Zé Catói em casa Mostra o copo Mostra o copo Vai Mostra o copo Cadê o copo Cadê o copo Che 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 Obrigado.